E agora vamos ao primeiro vídeo aqui do nosso amigo Lindomar diretamente do Paraná, abraço pessoal do Paraná aí, nosso amigo Lindomar, até o nome é lindo, Lindomar, eu tinha um amigo lá em Valença que tinha esse nome cara, eu acho que era Lindomar, eu chamava ele Lindomar, só ficava sorrindo, bora pra lá, bora lá, deixa pra lá é cara, também gosto, tirei daqui e coloquei pra aqui, vai ser a mesma coisa, só que eu quero colocar 2 médios de 10 rapaz, tá aqui o médio de 8 né, tem que mudar tudo, o chato do som quando você faz alguma atualização você tem que mudar modo, quase tudo cara só que eu vou mudar, vou colocar mais, um tweet e mais uma corneta, todo dom de som quer aumentar e 2 médio de 10, olha gente, fica uma dica aqui, atrapalha aqui nosso amigo aqui, fica uma dica, se você não quer mudar nada do seu som, quer ver você com aquela cor, não bota seu som perto de outro som não, porque você vai ver as qualidades do seu som e os defeitos do som, viu? Se você não quiser, deixa o som dentro de casa, deixa o som dentro de casa, não bota do lado de ninguém não porque você vai perceber que seu som é bom ou é ruim, hahaha, e ainda quando tiver bom, você vai dizer, não, eu quero, eu quero spin aqui, tá, eu quero uma corneta, viu? Fica essa dica, dê seu som dentro de casa, é um desabafo meu aqui e dois graves de 15, logo, logo estarei vendendo aí, então é lá, então com ST200 e um D200, um crossover, um tarantz, TS800 e uma fonte de 40 Falar nisso, eu tenho que comprar uma fonte, cara, eu peguei minha fonte, botei ali no negócio ali, mas geralmente quando eu for fazer outra, eu tenho que comprar uma fonte de 50 e é isso aí, Renan, por enquanto, isso aí é o meu projeto, parece que ele vai botar de 15 agora, né? tá aí em andamento, vou mostrando os apresentações, mandando pra você no som, mande merda, não esqueça de me não, eu tô, eu tô aqui já, já assim, ó abandando o rabo, não devia ter falado isso, foi jurado, tá lá, e tem som, eu pensei que não ia botar som não mistura a cor com a alta aqui, deu som por enquanto, sal grave magno rex, né? vai dar certo, meu filho, vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus olha, quando você não, você quiser uma coisa na vida, você tem que imaginar já com ela, tá entendendo? até, se você quiser uma casa, você é, você já pensa, já assinando os documentos da casa, tá entendendo? é sempre assim, né? e a Luiz falou, se você tiver a fé de um grão de mostarda, você move montanhas, pequena fé, pode acontecer muita coisa na sua vida então, vai na fé, meu filho, tamo junto, é nóis, é nóis, nós estamos nessa luta show, papai caixa de triosinha, a caixa móvel aqui, quer dizer, tá bom, né? mas isso aqui é melhor, cacete e agora vamos dar uma olhada aqui, ó, é, caixa do bote, ó, o nome aí, ó esses leds daqui são bonitos, hein? gostei dos leds, cara até dos dutos ele botou aqui, vai gostar de leds assim, igual eu, rapaz que música é essa, rapaz? aqui é o canal, aqui é o canal família, rapaz meu Deus do céu acho que eu vou sentar pois é, macha, aqui tem um, bora falar do sol e tem um medisnick, né? acho que é de 6 polegadas aqui um pain, parece que é um pain, né? ou não tá aparecendo, aqui é uma corneta no caso é um sistema 3x, né? bota, 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 quando eu pedir bota, bota, quando eu pedir bota, quando eu mandar meu Deus do céu misericórdia tamo junto aí, nosso amigo o nome daquele é o Gil Gilberto, né? Gilberto brincadeira, rapaz, viu? é só pra descontrair, ficar mais ambientado eu gosto dessas batidas de sonho tamo junto gostei do som, viu? 3x aí gente, se você quiser um som mais barato de qualidade, faça um som desse aqui 3x, bota o médio bota o médio de 10, pra tu ver um ATI, né? e um grave subwoofer pra dentro de casa se for fora, bota um grave de 18 ave maria Deus é mais vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Alexandre Dias aqui um Eros de 15 polegadas desceu 3k o médio aqui tipo uma caixa trio, né? só que ele fez separado ó, se você for fazer caixa bom, vai por mim bota separado assim, cara tem? bota as peças separadas porque dá um peso da bexiga, cara se botar junto, né? pra essa pra essa pra paixão ele não mostrou o modo aqui mas deve estar lá atrás aí bora ver o som do nosso amigo Caio de Piripiri abraçar o pessoal do Piripiri, né? meu piauizão abraçar o pessoal do Daíma minha cidade muita gente pergunta onde é que tu é? tu é dos Estados Unidos não, ainda não eu sou do Piauí meu piauizão maravilhoso sou da cidade de Yuma, né? Yuma, Piauí cidade da cantora Stephanie, né? no meio Cross Fox é a cidade boa gosto tranquila, cara até ontem era tranquila e lascou um grave vertido e botou num BMW aqui pronto fechou, cara tá maravilhoso esse som é, tá música rapaz eu via olha pra uma pessoa que ouvia Amado Batista vou ouvir um negócio desse aqui meu amigo misericórdia engraçado que ele botou bem no cantinho aqui, né? aqui é um som de duas views gente tem um grave e aqui com certeza uma TI, né? ficou nada óbvio aqui não dá pra ver a marca da caixinha né? toca que tem som agora vamos dar uma olhada aqui no sou nosso amigo Éder Corrêa e aí já deixou seu like deixe seu like meu amigo você não sabe o tanto que ajuda esse like eu não tô pedindo nada só tô pedindo like dê um like aí e deixa teu comentário se você gosta dos sons inscritos ou não viu? eu sou Raylan só agradeço mais por você tá vendo esse vídeo não acabou não tem muito mais e Raylan como é que manda meu vídeo eu tô doido pra ver meu vídeo aí nessa de biula de canal aí meu amigo digita aí no YouTube aí como mandar um vídeo para os sons e esqueça é só digitar papai eu sei que você na hora que eu terminar isso e falar isso aqui você vai perguntar como é que manda mas é só você digitar no YouTube aí ou o batalha tem bota lá naquele negócio de gravar é gravar não né é o microfone é como mandar um vídeo para os sons e esqueça vai lá só vai aparecer um vídeo tem até uns vulcanos ali na imagem da foto ali do vídeo passa passo a passo lá e você manda na hora e fica mandando pra sempre quando você aprende uma vez tchau papai viu? e se também não aprende a primeira vez é igual eu tem que assistir um monte de vez uma fase e bora lá que não acabou ainda tem mais tem mais vamos lá é decorrer estamos juntos brincadeira não vai desangar não que é só brincadeira bora ver o nome aqui bora ver o ato do Braavox pense Braavox tem uma porta grande que sobe e chega três vias né no caso que está faltando um médio de cima tá é nada né tu solta bom chamará pressão olha tem umas rodinhas ali gostei da caixinha né cara um sub-off dentro de casa é delícia e agora vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo Edson Nascimento né conselhando os ovos aqui é pira com certeza pira vamos dar uma olhada aqui esse som aqui perto do Maranhão né eita mano esse som isso aqui é aquela caixa bola vocês ficam dizendo que tem caixa bola aqui o que o que é caixa bola aqui aquelas radiodas chamadas né aqui tem grave hein passarinho lá em cima aqui tem grave hein meu filho aqui só tá faltando aqueles leds né que fica andando né apesar que quando a caixa é branca show viu papai rapaz já vi um som desse aqui tocando de pé tu é doido eu gosto de gravo gravo frontal tu é doido fica mais cheio o som claro depende da caixa né eu já vi caixa invertida que tocava muito mais ou menos isso aqui ama na pressão obrigado nosso amigo Edson Nascimento eu gostei cara gostei ok de rolar no Maranhão grava esse tipo de som cara eu gosto demais onde tem grave eu gosto tem só corneta eu não gosto não vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Elias de Lago Norte Brasília acho que ele vai entrar não grava aqui que ele não pode pronto aí tá no turno sound card eita gravação não tem que andar mais tá falando de aqui estou brincando ou Elias quer dizer Elias estou brincando só para se contrair mesmo eu sou safadinho até que enfim mostrou o som de longe olha tipo uma caixa pop olha aí cara eita cara isso aqui toca a qualidade enorme do médio né do super aperto o item essa música aqui no nordeste a gente não é acostumado né eu tava reclamando das putaria que tava lá mas isso aqui é muito lentinho mas é bom tá bom tirando algo que tá gostoso chama na pressa e ele tem uma agulha nessa câmera né ficando é tipo um trio goiã né olha mas me dê isso aí eu quero eu sei só tem grave subwoofer eu gosto vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo érico sou da bahia abração pessoal da bahia abraço nosso amigo Adairton só viu se você ainda não é inscrito no canal do homem só botar no youtube Adairton pensa nos vídeos respeitados e regular de som pode dizer que o canal do homem é um curso curso grátis cara tem coisa demais no canal do homem o homem é estudado ela é profissional ela é vou cantar aqui dez horas ela é profissional vou chamar ela pro ringue mara que não seja putaria essa música ah meu deus como é que vocês botam uma música dessa maravilhosa essa música maravilhosa tô brincando viu cantor todo mundo eu amo vocês gosto só pra ficar descontraída eu gosto da batida pra você pra você testar as cornetas é bom imagina você que tá no sofá ouvido tira a família tem que tirar a família desculpa é vamos dar uma olhada olha aqui é um alto-falante de 12 polegadas ou 12 é 12 média de 12 polegadas uma corrente uma tueta chama na pressão o canal é respeitado viu toca que tem som brincadeira viu eu gosto de todas as músicas só não gosto de rap o resto eu gosto vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo quer dizer é francisco castro não sei se é francisco ou é francisco mas aqui tem francisco mas aqui é francisco essa caixa aqui é diferente eu não entendi eu não entendi eu não entendi essa caixa não sei se aqui é acho que deu um desenho isso que dá um desenho uma música gostosa ó tá de lá pra pra tome meu amigo botou um dvdzão aqui dizem que dá uma qualidade absurda DVD, né? Não sei se você quer dar parte. Tem vontade de comprar aqueles tablets, né? Agora Android, né? Que ele vem em uma tela que o pessoal tá botando nos carros, né? Cara, fica top, né? Você... É um tablet, né? Pode-se dizer ali, você faz as configurações. Não sei a qualidade que eles têm, né? Mas claro que você com processador, você regula, né? Ah, tipo, é um médico, cara. Mas tá legal. Eu ia ter botado frequência mais baixa, né? Amplificador. Eita, eu lembro do meu amplificador. E o primeiro som, gente, era uma placa dessa desse jeito, cara. Nem a coisa tinha. Isso aqui é a caixa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Uh, bom, mas... Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, o Ivan Santos, né? Eita, tem coisa diferente aqui. Ah, gostei. Ah, gostei. Eu já tô encabulado. Olha só, cara. O hackzinho do modo tá perfeito, cara. Isso aqui é... Isso aqui é na sala, coisa. Meu, tem uma coisa linda. Organizada. Só faltou um ledzinho aqui. Não sei se tem led. E arrudeando aqui. Arrudeando. Não sabe nem o que é arrudeando. É... Meu Deus, vamos lá. E aqui tem em cima aqui. Cara, isso aqui eu gostei, cara. Ficou. Ah, gostei do hack dos modos, né? E aqui tem as formas de frontal invertindo. Você tá usando como um médio, né? Deve ser dois frontal, né? E eu tô invertido. Olha só daqui. Aqui tem um eros, né? E eu sei não querer. Hd36. Outra Hd36. E eu... Não lutei, não lutei, não lutei. E 200 e 400. Esse amor. Tem som, hein? O natural. E nasceu em mim. Top, hein, cara? Quero você do jeito que quiser. Bem, meu segredo é minha colher. Gostei do cantor. Pra você sabe como a gente faz. Caraca, duas fontes. Uma não tomou. Mas também tem muito módulo aí. Eu já vi pessoas donas de fontes, né? Empresas que vendem fontes, dizem que não podem usar. Você está pensando em botar LEDs no seu som? Então vou dar a melhor dica pra você aqui. Uma das melhores lojas de LEDs do Brasil em geral. WHLEDs. Vou deixar aqui no link da descrição pra você entrar em contato, né? No Instagram, das melhores lojas de LEDs. Trabalha com venda, né? De LEDs. Manda o kit completo pra você. Também trabalha com programação, né? Você vê aqueles paredões com aqueles desenhos bonitos ali. Eles também trabalham com programação, viu gente? Também trabalha com LEDs, né? Se você quiser botar LEDs na sua casa, né? Fica aquela coisa bonita, organizada, chique. Então, entre em contato aí com a WHLEDs, viu gente? Link aqui na descrição. Só chamar os homens lá que os homens vão mandar pra todo o Brasil. Uma das melhores lojas de LEDs em geral. Entra no Instagram do pessoal pra você ver ali como tem coisa massa, viu? Link aqui na descrição. Chama. Um tipo de celta, 200. Não sei se isso é verdade. Comenta aqui se você sabe disso, né? Segundo o pessoal fala, né? Que vem de fonte. Mas tá aí, Ted. Toca com a atenção. Gostei do som, cara. Do amor. As falhas frontais invertidas. Os caras que a linha só fica puto. Xabalabras. Vamos dar a lenda aqui. Eu sou nosso amigo Jackson Cross. Eita, cara. Show demais. Ele fez uma bancadazinha aqui pra botar em cima. Qualidade, hein? Essas bocas aqui, cara. Tópico. Joga longe, né? Só botar a barroméia. Já botar ela por meio. Eita, música boa. Toca que tem só. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Lucas de São Paulo. Ó, gente. Um modo 3000, né? Pro grave. E aqui um, com certeza, de 800, né? Bom, de 200. Top, né, cara? Tá vendo aí como dá certo? Tô, um xivizão aí. Caixa pobre respeitada. Eu só botaria um modo de 1200, né? Com as altas aqui. Aí ficava melhor. Mas aí tá bom. Aí tá gostoso. Vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Rafa. De alto, sol, nascente. Parece aquelas caixas do mercado do livro, né? Eu vejo muito esse tipo de caixa assim. Olha aí. Tamanho dessa mesa, bicho. Duas fontes chaveadas. Olha aí. Vai aprendendo aí, viu? Mas também dessa mesa. Processador aí. 48 canais. Não sei se é o celular que não aguenta o grave, né? Ou é o som tá baixo. Achei baixinho. Ó, viu? Gostei do som, cara. Muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Santos. Aqui uma caixa. Tipo, ele juntou duas caixas aqui, né? Os LEDs aí estão... Sei que eu tô cegando. Tchau, papai. Agora seu nosso amigo Santos aí mandou um vídeo pequeno aí, mas... Passou, né? Ainda bem que passou. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo. Eu... Eu sempre erro o nome dele, cara. Eu nunca vou aprender o nome dele. Ele pode me falar toda vez, eu esqueço. Chopepe. De... Peru, peru, que xadá. Até o nome eu vou errar agora, dá se dá. Desculpa aí, meu amigo. Mas você sabe que é você. Eu acho que eu vou apanhar. Mas, vamos lá. Rock é comigo mesmo. Eu gosto de rock. Eita, é bom no mar, cara. Eu sei que muita gente não gosta de rock. Eu amo rock, cara. Eu gosto demais. Quanto mais pesado, eu só não gosto de Slipknot. Algumas, né? Mas... Detopla. Eu gosto de rock porque... Gosto de coisa pesada, né? Quem gosta de bateria, gosta de rock. Não tem jeito, não. Quem gosta de guitarra, principalmente, né? Quem toca guitarra, quem toca. Olha o sonor, mas... Agora o sonor é diferente, cara. Agora ele botou o LED aqui, cara. Meus amigos, eu ia andar com meus amigos, né? Tomar uma, né? Aí botar a rock, a suscabana. Bater essas músicas. Ah, tchau. É, deixa eu ouvir meus rocks, rapaz. Você não ouve aí toda coisa. Eu posso ouvir meus rocks, não? Engraçado que você vê, né? Aqui na tela, cara. Show demais. Por isso que nessa hora serve o que eu falei pra vocês. O Androidzinho, né? A tela Android. Eita, saudade, toca a bateria. Ai, meu Deus do céu. Saudade, minha bateria. Toca aqui até aí só. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Passos para os sons inscritos. Se seu vídeo apareceu aqui, deixe seu comentário. Desculpa, é uma brincadeira, gente. Não vou zangar, não. Porque senão... É, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Chama na peça. Tchau.